Música Pra nós dois Sem que me der Mande um sinal de vida De onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer E é melhor Do que sofrer Fiz saudade de mim Como é dor de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero é te ver Tanto falta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar E eu te perceber Que o que falta em você Sou eu O que você está bem O que você está bem E eu Música Deus quer a barra do nosso Senhor, Deus quer a barra do nosso Senhor, Deus quer a barra do nosso Senhor. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver, dessa vez qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Estou deitada nos braços de onde estiver, é melhor do que sofrer de saudade de mim, o meu dor de você pode crer, que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo, imagina só pra você. O que era é te ver, dando volta no mundo ainda atrás de você, sabe o que, rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você, sou eu.